Maltinha do YouTube, está um tutorial sobre as táticas, que a malta pediu-me aqui na stream para fazer, e depois talvez vá converter isto em vídeo, relativamente à explicação do ecra tático, como é que ele funciona. Eu vou começar a falar por tudo. Em primeiro lugar, o que vocês têm que começar por definir é o sistema tático que vocês querem fazer. Podem escolher através de pré-definições, ele dá-vos aqui as melhores táticas para cada pré-definição, ou podem diretamente vir aqui e escolherem a formação que vocês querem, em que tem aqui as definições mais comuns, as formações mais comuns, desculpem, e depois tem aqui todas as formações possíveis relativamente ao jogo, que depois podem alterar, porque depois vocês podem chegar aqui e arrastar os jogadores por onde bem-vos a aparecer. Podem andar aqui a arrastar os jogadores. Quando vocês vêm inicialmente para este ecra da tática, ele abre-vos um menu a perguntar, aqui à direita aparece-vos assim um género de estilos táticos, em caixinhas, aqui. E depois tem aqui uma última, que é criar o seu próprio estilo. Ao carregarem aqui, o que ele basicamente vai fazer é abrir um pouco este ecra, em que não tem qualquer instrução. Ficam com as instruções a zero. E podem definir aqui as táticas, basicamente. Arrancamos com a tática por defeito, que é a vossa tática preferida, que vocês definem quando criam o treinador. Quando vocês criam o treinador, vocês definem uma formação preferida, como podem ver aqui, a minha formação preferida é o 4-2-3-1, com extremos, que é exatamente o que nós estamos a usar, um 4-2-3-1 com extremos. E ele automaticamente define-vos essa formação. Depois de definirem a formação, se virem que ainda estão à procura de algum posicionamento, como por exemplo a simetria, há pessoas que gostam de jogar com a simetria. O que é que é a simetria? É uma tática que não é padrão, que não tem um padrão. Como por exemplo, jogarem com o médio defensivo aqui, e jogarem com o médio centro aqui, por exemplo. É um exemplo da simetria. Jogarem, por exemplo, com o extremo e com o médio ala. Jogarem com o lateral e com o ala, etc, etc. Jogarem com o médio ofensivo aqui à esquerda e o ponta de lança à direita. Foda-se, e o... não quero. E o ponta... Olha, está bugado aqui. Isto às vezes buga. Tenho que fazer isto para desbugar. Não, o Alan está bugado. Tem que sair do ECR e voltar a entrar. Ok, já está. E o Alan da direita... Isto tem, às vezes tem um bug em que não conseguem carregar no jogador. E o Alan da direita, etc, etc. Depois, opá, vocês isto definem. Depois entrámos. Eu não vou falar das instruções ainda. Eu vou falar nos papéis. As táticas por defeito, em termos de pré-definições, quando colocam, por exemplo, um controle de posse de bola, um gizane press, um tiki-taka, dá-vos uns roles pré-definidos para cada estilo de jogo. Para vocês o colocarem aqui. por exemplo se meterem um Gigeno Press se eu não estou em erro ele mete-vos um box to box se meterem um 4-3-3 ele mete-vos se meterem assim um 4-3-3 ele mete-vos um box to box um um carrilero e aqui um construtor de jogo se eu não estou em erro mete-vos dois avançados interiores mete-vos um avançado recuado mete-vos dois alas um defesa com bola e um defesa normal e mete-vos um guarda-redes de livro eu creio que é isso que ele mete se eu não estou em erro eu creio que é isso que ele mete basicamente eu podia meter aqui eu podia meter aqui isso mas vocês no vosso jogo conseguem ver depois os papéis que vocês definiam aos jogadores podem fazer várias vertentes podem usar rolos fixos como eu estou a usar aqui nesta minha tática para quem conhece o funcionamento da minha tática sabe que isto é uma tática talhada para jogar um futebol de um outro nível basicamente a terra está aqui e o futebol do core já está no espaço porque é um futebol galáctico mesmo é um futebol de outro nível que se baseia em jogadores que são capazes de ter a bola em futebol de construção onde tenho dois construtores de apoio recuados e um construtor de ambulador isto é obtido pelas instruções individuais que também vamos falar daqui a pouco aqui aqui vocês têm definido os papéis existe uma opção em que podem vir aqui e escolher posições de tarefas e escolher sem restrição o que é que isto vos faz? ele define o jogo mediante o jogador que vocês têm selecionado o melhor role para o jogador na posição onde ele está como por exemplo o Alain ficaria com uma avançada trabalhadora a atacar o Urzi ficaria talvez avançado depois a atacar ou extremo invertido numa delas o Jankovic aqui ficaria ou avançado interior ou extremo invertido o Nunes ficaria talvez construtor de jogo avançado a atacar ou até médio ofensivo a apoiar o Sayer ficaria médio centro a atacar o Nirvana ficaria construtor de jogo a defender etc etc ele definia-vos o melhor role para o jogador desempenhar na posição onde está isto está pá isto é o critério de cada um de como gosta de jogar de como quer jogar acho que é a piada do FM taticamente não há uma forma correta nem uma forma jogada de errar há a forma como vocês querem jogar pá uma coisa que eu sou contra que o pessoal já sabe é exploração do motor de jogo isso para mim usar merdas para explorar o motor de jogo não gosto sabendo que aquilo de certa forma é uma debilidade do motor de jogo e que o motor de jogo não consegue lidar com aquilo para o vosso proveito passa um pouco contra isso eu gosto de ver a minha equipa a jogar um futebol que eu quero ver e se a tática para além do futebol que joga pá faz resultados ainda melhor ainda melhor obviamente depois vocês ao definirem o papel um papel tem um set de instruções por defeito por exemplo eu estou a jogar aqui na defesa esquerda com aula completa em apoio como podem ver tem um set de instruções já selecionado pintar mais ir para zonas abertas chegar ainda mais longe cada papel já tem por defeito instruções adequadas para o jogador para desempenhar este papel no entanto vocês podem alterar como por exemplo imagine aqui no aula completo podemos ter marcação apertada podemos ter para pressionar mais podemos ter para pressionar menos podemos ter para dar mais pau podemos ter para não entrar contundentemente quando vê a bola marcação individual marcação posicional passo mais direto por acaso não dá para mudar não sei porquê se calhar deve ser por estar definido passo mais cruzar na linha de fundo cruzar mais frequente etc etc cada papel por exemplo se eu meter um defesa lateral como podem ver um defesa lateral em apoio já não tem tantas instruções porque um defesa lateral em apoio não é como aula completa aula completa procura ir para a frente ir para as zonas abertas correr muito com a bola uma defesa lateral é uma defesa mais de contenção mas vocês podem também pedir as mesmas instruções por exemplo aqui como podem ver isto depois é uma coisa que vocês definem mediante os jogadores que vocês querem ver mediante o que querem ver na tática até porque cada papel tem uma descrição se vocês lerem aqui o papel o aula completo adora atacar que é o que eu quero ver o meu defesa esquerdo para mim a principal função é rebarbar para a frente é ganhar o máximo de match possíveis à frente e a sua inclinação natural é afetar o jogo terço defensivo mas ele em apoio vai sempre ter cuidado as suas responsabilidades defensivas ou seja não vai esquecer de defender às vezes esquece mas pronto mas isso faz parte do papel obviamente se eu me tesse em atacar ele basicamente só queria atacar estava-se a cagar para defender sei que lá o buraco ficou o meu objetivo com o instinto estar em apoio é para ter obviamente mais cuidado ofensivo e para criar fluidez na tática como a tática é muito fluida quer dizer que a equipa ataca como um só e defende como um só enquanto como por exemplo se eu meter aqui a atacar eu posso usar o exemplo meter aqui a atacar reparem a formação já fica fluida basicamente este jogador vai se preocupar mais em atacar do que a defender e não é isso que eu quero obviamente quero que a minha formação fique muito fluida cada jogador tem o seu set de instruções obviamente que podem selecionar por exemplo aqui nos centrais podem ter defesa com bola podia ter defesas eficientes é aquelas defesas de demanda-cheruto para a frente tipo sobe-ramaldo e defesas centrais são defesas normais que circulam a bola de forma simples virem que não dá para fazer um passo a revimba para a frente são defesas simples depois podem moldar podem moldar estou aqui a jogar com o ponta-de-lança tenho o seu set de instruções jogar ainda mais longe por exemplo aqui no ponta-de-lança tenho que pintar mais o que é que eu quero dizer com isto quando este meu jogador tem a bola tentar correr mais com a bola ir para a frente um para um ponta-de-lança às vezes não tenho os apoios na altura e um para um fica isolado já me aconteceu em muitos casos fazer um um para um ficar isolado e depois marcar um golo não tanto o Alande mas mais o nosso idosazinho obviamente o meu construtor por exemplo o construtor é uma peça que fica entre o meio-campo e o ataque é tipo não é bem um pivô que o pivô é fixo um construtor é aquele jogador que se disponibiliza para a equipa e eu sinto que ao meter o deambulado da posição para quem conhece o Porto por exemplo de 2003-2004 o Deca andava sempre pelo campo à procura do jogo era basicamente uma peça que vinha cá atrás à esquerda à direita andava sempre à procura do jogo é basicamente um emular desse Deca que eu tenho aqui nesta posição vocês veem o meu jogador aqui a Vivos cá jogo aqui aqui vêm em todo lado e na área para marcar também se for preciso ele aparece na área para marcar os papéis o que eu aconselho aqui na parte tática é mesmo lerem o que é que cada papel faz que é para vocês verem se se adequar àquilo que vocês querem ver em campo porque geralmente isto aqui textualmente explica-vos o que é que o papel foca-se a fazer em campo de relembrar que a descrição a descrição do papel um papel ou uma instrução é um guia isto é um guia porque muita gente vira-se para mim eu vou-vos dar um exemplo tu não tens ninguém a defender no meio campo eu tenho estes construtores de jogos recuados a apoiar o construtor de jogo recuado é uma peça que se posiciona entre a defesa e o meio campo e procura ter a bola receber a bola é uma peça de circulação de bola é uma peça que é um jogador que é capaz de ter a bola no pé é capaz de reciclar bem a posse de bola de abrir na linha de abrir mais à frente é um jogador de circulação basicamente é um jogador que é capaz de ter a bola por ser construtor não quer dizer que não sejas capaz de defender o papel do jogador é o guia primário é quer dizer que o jogador vai vai primariamente tentar fazer isto no entanto quando a equipa não tem a bola obviamente que eles vão defender eles não vão não vão só fazer isto por exemplo a minha equipa quando perde a bola estes jogadores eles procuram se posicionar porque eles têm a aguentar a posição são jogadores posicionais e procuram pressionar o adversário do meio campo para tentar ganhar a bola muita da minha recuperação de bola passa por estes mais duas peças do meio campo porquê? porque eles estão sempre ali posicionados não é por ter um papel de recuperador de bolas ou de médio centro a defender um papel defensivo que que não vão defender isto é totalmente mentira isto é um guia o rol é um guia é o que vocês querem primariamente daquele jogador vão pedir àquele jogador para fazer aquilo quero que tu tu foques primariamente em fazer isto mas obviamente que situacionalmente ele vai fazer outras coisas vai defender quando é preciso defender se tiver que ser se tiver que subir no terreno pontualmente sobe no terreno se tiver que abrir abre abre pontualmente etc etc pá é como digo é um guia não é não quer dizer tem este papel só faz isto acho que quem me pensa assim acho que que é ridículo pronto então é o mesmo que eu ter o ponta de lança e o gajo só ataca não defende o que é mentira vocês veem uma ponta de lança muitas das vezes a pressionar e até a dar linha de passe a construir jogadas conseguem ver isso ou por exemplo já viram bem às vezes os meus centrais encostados à linha principalmente depois de bolas paradas a trocar a bola os centrais a irem para a frente pá é são isto são guias primários obviamente que quanto mais capazes os jogadores forem de fazer a função que estão talhados melhor podem esperar exibicionalmente dos jogadores obviamente que se meterem um jogador que é talhado para defender só a ser um construtor é óbvio que tem chances de dar menos resultado porque se vocês estão a pedir a um jogador que só sabe cortar bolas pedir para ele construir jogo na parte da construção ele não vai fazer um bom jogo na parte de defender ele cumpre ou na parte defensiva ele cumpre não cumpre porque talvez é na parte principal que vocês querem ver do jogador por exemplo por isso é que às vezes vocês quando contratam um recuperador de bolas jogarem por exemplo com ele a recuperador de bolas acontece o contrário não é por estar a jogar a recuperador de bolas que ele não vai construir ele maioritariamente vai estar ali que é para recuperar bolas mas imaginem quando a equipa tem a bola ele vai estar lá para circular a bola não vai é fazer brilharedes como um construtor de jogo mas está lá circula a bola se for preciso não está aí é talhado é para isso a equipa sabe isto é mais para dar um guia à própria equipa que sabe que aquele jogador não é um construtor sendo recuperador de bolas estão a entender isto é mais um guia para a própria equipa no coletivo saber o que é que pode contar de cada jogador basicamente as instruções as instruções da equipa é um guia geral para a equipa é basicamente pedirem por exemplo para a equipa jogar mais curto jogar mais curto é jogarem com o companheiro mais próximo jogar mais direto quebrar linhas de passe como por exemplo um defesa diretamente para o ala para o extremo diretamente para o avançado largura a largura vou agora explicar aqui um pouco o set das instruções se calhar vou falar das mentalidades mentalidade é muito relativo é uma coisa que eu falo muito sobre as mentalidades mentalidade é muito relativo não é por atacar não é por meterem uma mentalidade atacante que vão atacar mais nem é por meterem uma mentalidade defensiva que vão defender mais ou com sofrer menos golos isso é é simplesmente errado pensarem assim mentalidade defensiva vou defender melhor mentalidade atacante vou atacar melhor mentira completamente mentira se vocês forem ler cada uma das mentalidades e o que é que elas fazem vocês vão notar que elas têm um set de instruções base como por exemplo a mentalidade atacante a mentalidade atacante procura um futebol mais direto a mentalidade defensiva procura com que a equipa não pressione tanto não saia tanto posicionalmente da linha de pressão por exemplo e como diz aqui procura também opa e procura um jogo mais de contra-ataque procura um jogo mais de contra-ataque a mentalidade defensiva procura só as peças da frente irem para a frente não procura tipo ficam muito mais posicionais as peças mais defensivas mas com isso não quer dizer que tu usares uma mentalidade defensiva que vais defender melhor basta jogar contra uma equipa muito superior uma equipa que tem mental e pressão não há defesa que valha as bolas entram não é mesmo mentalidade equilibrada é um pouco de tudo equilíbrio é a parte defensiva e a parte ofensiva é basicamente quando a equipa ataca ataca normal ataca sem correr riscos demasiados e quando defende defende normal não é ultra defensiva faz a pressão normal e é a minha mentalidade favorita por isso é que eu uso equilibrado sinto que a equipa é boa defensivamente e muito boa ofensivamente eu acho que em equilibrado eu agora fazendo em termos comparativos a minha equipa ataca melhor e ataca mais em equilibrado do que em atacante por exemplo porque eu sinto que em atacante a equipa quer tanto ir para a frente quer ser muito vertical quer ser mais rápido que acaba por estragar mais jogadas e mais passes do que em mentalidade equilibrada a mentalidade equilibrada pensam mais o jogo são mais conservadores não arriscam tanto são muito mais conservadores mas isto advém do estilo de jogo de cada um por isso é que eu digo devem ler o que é que cada mentalidade faz para ver em que é que se representam mais no que querem ver na vossa equipa no que querem ver no vosso estilo de jogo há pessoas que gostam de jogar com mentalidade atacante porque gostam que a equipa seja agressiva gostam por exemplo que os laterais procurem logo a profundidade que os defesas procurem mais a frente que os construtores tentem logo lançar os avançados etc depois as instruções ajudam para limar cada mentalidade eu por exemplo tenho uma mentalidade equilibrada não é a largura quanto mais pequena a largura mais pelo meio a vossa equipa vai se posicionar não é jogar é totalmente mentira a largura tem a ver com posicionamento ofensivo quando a tua equipa tem a bola quanto menor a largura mais central a tua equipa está posicionada quanto maior a largura mais aberta a tua equipa está mais posicionada quando a tua equipa tem a bola se estiverem abertos os extremos colam-se mais à linha os médios abrem um pouco mais etc etc acho que não preciso de falar é só mexerem aqui nos sliders e veem aqui as posições dos bonecos jogo de aproximação isto tem a ver com a própria movimentação em termos de passo passo pós passo é muito usado para quem gosta de ser agressivo no ataque para quem não gosta de ter paciência a atacar quem gosta de atacar a profundidade o passo pós passo procura sempre a frente dos jogadores não confundam passo pós passo com passo para desmarcação são coisas completamente diferentes o passo pós passo é procurar a profundidade no campo como por exemplo terem um extremo e obrigarem o extremo a fazer uma corrida em profundidade meter-lhe a bola mais à frente para obrigar o extremo a procurar a profundidade a fazer movimentos mais diferentes chegar ainda mais longe em termos de instruções individuais sem passo pós passo não quer dizer que não faça passo pós passo ou passo em desmarcação simplesmente procuram mais a bola no pé aquele dito trocar mais a bolinha serem mais terem menos riscos serem mais conservadores serem mais posse de bola depois aqui entramos no campo da exploração acho que vou vou falar nesse sentido da exploração em que tem o jogar a partir da defesa que é basicamente a vossa equipa construir detrás o guarda-redes lançar pós defesas basicamente é não mandar bom para a frente é o inverso de mandar o bom para a frente é sair e partir de trás pós defesas pós extremos até pós próprios construtores na minha tática vocês veem muitas vezes o meu guarda-redes bater diretamente para os meus construtores de meio campo etc focar o jogo pela esquerda muita gente confunde isto como a vossa equipa só vai jogar pelas linhas não focar o jogo pela esquerda pede à vossa equipa para sempre que tiverem uma oportunidade de explorar o setor explorarem esse setor porque pode ser o ponto forte da vossa equipa imaginem que a vossa equipa tem extremos rápidos vocês optarem para explorar os flancos vocês estão a pedir à equipa sempre que tiverem a oportunidade de explorarem os corredores porque tem extremos rápidos isto é um exemplo o focar pelo meio é se tiverem jogadores fortes por exemplo com muitos construtores como eu tenho ou se metesse o focar o jogo pelo meio a minha tática também iria funcionar perfeitamente porque eu tenho jogadores fortes na construção no entanto eu não gosto de ter jogo de aproximação em termos de construção de focar eu gosto que eles tomem a decisão por si mesmo se tiverem que explorar os corredores até por causa das subidas os meus alas completos exploram se tiverem que entrar pelo meio entram pelo meio deixo isto ao poder decisional as sobreposições é basicamente pedirem à vossa equipa nomeadamente às vossas peças do meio campo e algumas das vezes às vossas peças mais abertas para segurarem o jogo à espera de uma subida como por exemplo uma sobreposição exterior é basicamente o vosso lateral ultrapassar o vosso extremo e muitas das vezes os vossos jogadores do meio campo vão segurar a bola à espera que ele faça a sobreposição para depois meter isto tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco sobreposição obriga os vossos laterais a subirem mais constantemente até mesmo quando não é necessário isto aplica-se talvez mais em táticas em que os roles dos vossos laterais não incluam tanta subida como chegar ainda mais longe por exemplo eu nos meus alas completos e eu não necessito de ter sobreposições porque os meus alas completos naturalmente sobem muito e ao estar a colocar sobreposições o que eu sinto é que prendo muito o jogo de futebol porque a equipa vai estar a segurar muita bola no meio campo muitas das vezes à espera que os alas subam e prendo muito o futebol basicamente é um segurar a bola à espera ou que haja uma entrada exterior ou uma entrada interior que se vê muito agora no futebol moderno os alas os extremos a abrirem e os alas a entrarem por dentro eu vejo muito isso no futebol moderno posso-vos dar um exemplo no futebol português o Grimaldo faz muito isso vocês veem o Grimaldo em vez de entrar por fora entrar por dentro entrar entre linhas é o dito entrar entre linhas vocês veem muito o Grimaldo a fazer isso é um pouco o que é sobreposição interior é basicamente essas incursões pede-vos mais incursões principalmente os laterais é basicamente um prender jogo à espera do apoio do lateral em algumas situações é benéfico em outras não dependendo da vossa forma de jogar se querem um futebol rápido um futebol intenso as sobreposições não é o melhor que vocês podem usar porque as sobreposições é mais para o futebol pausado futebol que quer circular a bola que quer esperar pelos espaços que quer tentar furar a defesa de forma paciente carácter dos passos isto é muito linear passo curto procurar o jogador mais próximo passo direto quebrar linhas passar daqui para aqui passar do 8 ao 80 é muito simples quanto mais curto mais mais os vossos jogadores procuram o jogador mais próximo quanto mais direto mais os vossos jogadores procuram quebrar linhas de passe acho que não pá não sinto que precise de explicar mais acho que é acho que é intuitivo o ritmo o ritmo tem a ver com a intensidade que vocês colocam ao jogo em termos de circulação de bola quanto mais rápido menos tempo os vossos jogadores vão ficar com a bola quanto mais lento mais os vossos jogadores vão ficar com a bola o ritmo lento está associado àquele futebol pensado futebol pausado o mastigar a bola o ter calma na construção o ritmo mais alto está associado àquele futebol mais intenso em que a equipa quer colocar muita pressão ofensiva trocar mais a bola não dar não dar tempo ao adversário de pressionar o jogador pá ritmo lento podemos falar um pouco o futebol do Guardiola ritmo alto o futebol do Clope basicamente ritmo alto vocês não veem na equipa do Clope um jogador a ficar muito tempo com a bola no mesmo sítio ou a equipa a estar ali a segurar muito o jogo isto não está associado ao jogar a partida de defesa porque por exemplo a equipa do Clope vocês veem ela a sair a partir de trás no entanto vocês não veem a equipa a mastigar o jogo veem a equipa a tentar trocar a bola sempre a tentar quebrar linhas o ritmo alto está muito associado à quebra de linhas a estar ali à procura de quebrar a linha rapidamente o ritmo alto funciona bem com o passo para o espaço o ritmo alto funciona bem com o passo para o espaço o ritmo baixo já não funciona muito bem com o passo para o espaço porque o ritmo baixo requer a vossa equipa andar ali a mastigar o jogo a trocar a bola o vosso médio opa eu tenho uma boa palavra para explicar quanto mais baixo o ritmo mais o vosso jogador segura a bola quanto mais alto o ritmo mais o vosso jogador despacha a bola se vocês quiserem fazer essa experiência no jogo dentro de campo se baixarem o ritmo do jogo vocês vão ver por exemplo o vosso construtor de jogo recuado recebe a bola segura a bola fica ali com a bola não passa logo a bola fica ali segura muita bola se manterem o ritmo mais alto vocês vão ver o vosso construtor a jogar mais ao primeiro toque muitas vezes eles nem chegam a dominar a bola a bola chega ao pé pumba liberta logo para outra peça que está mais para outra peça que está mais próxima basicamente é isso tem a ver o tempo que cada jogador tem a bola é o ritmo acho que é mesmo isto que define o ritmo o ritmo é o tempo que cada jogador tem a bola é a melhor forma de eles definir o ritmo quanto mais lento mais tempo ficam com a bola quanto mais rápido menos tempo ficam com a bola a posse de bola está associada ao ritmo não é o passe é o ritmo porque vocês veem táticas que têm mais posse têm ritmos mais baixos táticas que têm menos posses têm ritmos mais altos último terço eu considero algumas instruções aqui no último terço muito relativas no S&M uma das instruções que eu sinto que não vejo resultados é os cruzamentos não sei porquê eu quando meto cruzamentos rasteiros o objetivo dos cruzamentos rasteiros é aqueles cruzamentos que se vê agora muito no futebol moderno bola rasteirinha à relva muito difícil para as defesas cortarem para a antecipação dos avançados pelo chão mas eu meto cruzamentos rasteiros eu só vejo é vamos para a frente é tipo balõezinhos é o que eu vejo largos isto os cruzamentos largos funcionam talvez muito bem com o antecipar cruzamentos que é basicamente a vossa equipa procurar cruzar de zonas abertas e cruzamentos tensos é aquelas bombas a meio gás a meia altura aqueles cruzamentos mesmo com muita força para tentar ali aqueles desvios resbés campo de Eurico ou para dentro da baliza ou maus alívios ou ressaltos é mais isso os cruzamentos tensos isto aqui é o critério de cada um como gostam de ver são variados um pouco de tudo bem um pouco de tudo eu sinto que é o que resulta melhor eu sou sincero cruzamentos variados levar a bola até a área o levar a bola até a área é uma instrução que eu acho muito tricky o levar a bola até a área pede à vossa equipa para só procurarem a finalização quando se sentem que têm a oportunidade para almejar a baliza acho que é a melhor a melhor expressão que eu posso dizer para almejar a baliza não é o levar a bola até a área não é linearmente meter a bola dentro da área basicamente imaginem o vosso jogador tem uma remota possibilidade de rematar à baliza ou tem uma linha de passo para passar com o levar a bola até a área o jogador vai ter tendência em vez de rematar a passar a bola enquanto que um jogador sem o levar a bola até a área se sente que tem uma chance decente para rematar ele arrisca a rematar ou um lateral arrisca a cruzar etc etc o levar a bola até a área tem os seus prós e os seus contras o pró para mim é a equipa ao tentar ser paciente na procura da finalização vocês talvez veem menos oportunidades criadas pela vossa equipa mas se calhar veem quando ela cria oportunidades cria mais oportunidades flagrantes é talvez o pró mas como eu digo isto não é muito linear mas é o objetivo é a equipa trocar mais a bola não forçar tanto a bola aqui na pequena área é andar lembra-se o Barcelona do tiki-taka andar ali a mastigar a bola um pouco isso sem o levar a bola até a área pá sinto que a equipa quando sente que tem uma oportunidade almejável ou de cruzar ou de chutar a baliza chuta para mim eu sinto que sem o levar a bola até a área a nossa equipa é mais perigosa é mais intensa no ataque e não está sempre a chutar como muita gente a pensa não está sempre a chutar até porque os jogadores nestes rolos de construção têm rematar menos o rematar menos quer dizer que não procuram sempre a finalização só finalizam quando sente que têm a oportunidade rematar sempre que possível é como o nome diz bem aquela aquela mesguinha tentam logo rematar e o antecipar cruzamentos como já expliquei é de espaços abertos por exemplo em vez de tentarem levar a bola até a linha de fundo ou de procurarem jogo interior tentam cruzar de zonas mais abertas este tipo de instrução é muito usado em equipas mais defensivas ou em equipas que têm aqueles matelões de área para quem era a bola na área tentar de cabeça é mais usado nesse tipo de futebol jogar para as bolas paradas é uma daquelas instruções que nunca tive curiosidade de jogar mas eu assumo que é a vossa equipa tentar imagina na linha de fundo tentar ganhar um canto estar contra o adversário tentar acabar uma falta num um para um pá sinto que é uma equipa que é talhada a tentar ganhar tipo o típico futebol português tentar ganhar a faltinha em vez de jogar futebol mas é uma instrução que eu nunca explorei muito não posso falar sobre muito ela não consigo falar sobre muito ela mas como diz aqui tentar ganhar cantos livres e lançamentos é tentar jogar para as bolas paradas há equipas que o futebol delas equipas mais defensivas o objetivo é tentar opá ser coesos defensivamente e depois ofensivamente tentar ganhar aquela bola parada que possa decidir o jogo é talhado mais para equipas mais defensivas assumo eu esta parte da finta para mim isto não é tão linear como está aqui na explicação temos o driblar menos o enfrentar a defesa ou nada podem colocar nada obviamente eu gosto de usar o enfrentar a defesa talvez seja um pouco anti se pode ser um pouco contra o futebol de posse mas eu não considero eu considero que tenho mais números de posse onde uso o enfrentar a defesa do que se não tiver nada ou driblar menos porque eu sinto que o enfrentar a defesa como ali a descrição diz diz aos jogadores para enfrentarem o adversário mais do que as táticas por defeito permitem isto talvez seja intuitivo para ir para um para um e pintar os jogadores não necessariamente eu sinto que como enfrentar a defesa um jogador quando tem espaço para perder com a bola imagina o vosso médio centro recebe a bola e não tem ninguém à frente tem um caminho livre eu sinto que o meu jogador pega na bola e começa a progredir com a bola se eu não tiver o enfrentar a defesa o meu jogador vai mais depressa procurar o passo mesmo tendo o caminho livre à frente por isso é que eu uso enfrentar a defesa eu sinto que com enfrentar a defesa eles exploram muito bem o espaço com a bola se é que faz sentido esta expressão procuram muito 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 explorar o espaço com a bola e eu curto e eu curto o drible a menos é o contrário procuram fazer aquele estão a ver aquele jogo de passe está sempre a passar correr pouco com a bola recebem a bola e procuram logo um companheiro para passar passe 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 tem os seus prós obviamente vão ter um número maior de passes no jogo mas também tem os seus contras porque às vezes podem ter uma oportunidade de progredir e ao tentar o passe podem perder a bola podem perder a circulação e serem alvos de contra-ataque ou sem nada é o meio-meio é o meio-meio vai revolver sobre as instruções que tem nos jogadores por exemplo os jogadores que têm o fintar mais vão procurar mais enfrentar a defesa os jogadores que não têm o fintar mais ou até têm o fintar menos vão procurar mais o passe é o meio-meio digamos assim é o meio-termo liberdade criativa ser mais expressivo e ser mais disciplinado a liberdade criativa só se aplica aos jogadores de teor ofensivo não se aplica nos defesas centrais não se aplica aos jogadores que estão detalhados para defender liberdade criativa tem a ver com o jogador fugir da instrução é um pouco isso por exemplo estão a ver quando eu falei há pouco dos rolos que ao estarem a definir os rolos o construtor vai ter a função primária de fazer isto o construtor também vai ter o ponta de lança etc vocês ao colocarem mais criatividade vocês estão a dizer ao jogador para trascender as instruções vão fazer os jogadores não vão respeitar tanto as instruções vão ter liberdade para fazerem mais do que estão instruídos ou até menos do que estão instruídos estão a ver por exemplo o Alain queria tentar talvez aqui encontrar um exemplo fixe o avançado interior ao ter mais criatividade o avançado interior é ao ter a bola cortar para dentro vocês ao darem-lhe mais criatividade ele pode lhe dar na telha e ao invés de cortar para dentro ir por fora e cruzar porque tem essa criatividade tu estás a dar essa criatividade para ele não fazer o que está instruído na tática o inverso o ser mais disciplinado é para eles cumprirem o que está instruído na tática tanto nas instruções individuais como nas instruções coletivas ao darem disciplina isto está um pouco associado para quem não sabe ao guardiola muita gente não sabe mas o guardiola usa disciplina porque os jogadores têm que cumprir aquilo que estão que ele instrui por exemplo o construtor tem que fazer isto tem que fazer mais isto não pode deambular por exemplo o construtor imaginem tem aqui deambulado a posição ao ser mais disciplinado ele vai estar sempre a procurar o jogo em ser mais expressivo ele pode no momento dizer tenho ali os meus companheiros bom mas é para a frente bom mas é procurar posições mais ofensivas ou vou ficar aqui colado estão a entender tem os seus prós e os seus contras mais liberdade criativa pode ser positivo em equipa fazer o que vocês não estão à espera por exemplo um jogador alvo imaginem um jogador alvo pegar na bola e pintar dois ou três com o ser mais expressivo ou o ser mais disciplinado o jogador alvo ser ali o pinomene e não fazer mais nada com aquilo estar ali pinomene 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 eu na liberdade criativa eu não uso nenhuma nem outra pá porque sinto que a própria tática com as instruções que tem os jogadores já estão talhados se tiverem alguma transcendência tática comum podem fazê-lo mas quero que acima de tudo cumpram as instruções que estão instruídos porque acho que hum pá a própria forma como eu tenho montado a tática não tenho necessidade eu sempre que meto liberdade criativa sinto que perco fio de jogo não experimento eu ser mais disciplinado sou sincero mas também não quero não quero experimentar porque eu quero que às vezes os meus jogadores impressionem-me como por exemplo os meus médios centros às vezes mandarem uma desolada lá para dentro um nugget é uma nova expressão de hoje um nugget lá para dentro para dentro da baliza que às vezes acontece e eles têm que rematar menos mas às vezes têm grande oportunidade para mandar um nuggetzinho lá para dentro e mandam e eu se ometesse talvez ser mais disciplinado não iremos ver tantos nuggets na baliza a transição isto tem a ver com o processo de perda de bola e recuperação de bola exclusivamente quando a vossa equipa perde a bola o que é que ela faz pressiona logo procura posicionar-se vê-se mais em equipas defensivas ou meio termo fazem o que estão instruídas através do papel ou pressionam mais ou pressionam menos quando a equipa ganha a bola imaginem a vossa equipa recupera a bola rapidamente contra-ataque é as peças que estão instruídas para atacar procuram logo posições ofensivas manter a formação é muito utilizada em posições em equipas que não querem se expor ofensivas não se querem expor defensivamente procuram estar posicionadas por exemplo a vossa equipa recuperou a bola e os vossos jogadores procuram manter aquela formação no sentido de dar linhas de passe de apoio etc o meio termo é mediante o papel é mediante o que está instruído e depois tem o guarda-redes que é uma novidade já do FM passado o guarda-redes a forma como distribui a bola rapidamente diminuir o ritmo de jogo se curar é aquele queimar tempinho e tal para curar ali perder tempo como diz ali ou normal sinto que o normal é o suficiente depois o distribuir a bola podem distribuir para uma posição para uma posição específica ou para uma área de jogo eu não tenho nada eu sinto que o meu guarda-redes tenha a liberdade para procurar a melhor distribuição e depois tem o tipo de distribuição o estender é basicamente alongar para o jogador próximo defesa central o lateral ou até o próprio organizador de jogo os construtores vê-se muito isso o lançar longo é aqueles lançamentos que vem às vezes o guarda-redes a lançar diretamente para os laterais ou para os extremos ou até para os próprios construtores o bater livros curtos é basicamente pousar a bola no chão e distribuir com o pé e o pontapé longo é o bom para a frente é o guarda-redes fazer o típico rechaço para a frente estão a ver aqueles pontapés do Ederson de baliza à baliza é basicamente isso é fazer aquele rechaço de pontapé para a frente sem bola isto tem a ver mais com o vosso posicionamento defensivo como o próprio nome diz é quando a vossa equipa não tem a bola isto é quando a vossa equipa tem a bola isto é os momentos de jogo quando a equipa perde ou ganha a bola e quando a vossa equipa não tem a bola a linha de pressão tem a ver com a partir de quando os vossos jogadores mais ofensivos vão começar a pressionar a linha defensiva tem a ver com o posicionamento natural da vossa linha defensiva a defesa em linha é procurar armadilha de fora de jogo acho que isso não há muito que eu possa falar a largura defensiva isto sim é muito é muito tricky porque eu vejo muita gente a usar linhas altas e larguras defensivas compactas o que para mim é contra a natura é contra a natura porque largura defensiva basicamente quanto mais narrow é mais compacta a vossa equipa defende mais espaço nos corredores a vossa equipa dá quanto mais larga a vossa equipa expande a pressão individual e mais e mais tenta e mais tenta ganhar a bola em espaços abertos basicamente é largura e alta largura e alta a vossa equipa procura ganhar a bola de certa forma mais à frente por exemplo uma linha compacta o vosso extremo procura fechar largura defensiva e alta o vosso extremo procura ganhar a bola em espaços abertos procura abrir procura ganhar a bola em espaços abertos eu uso uma largura normal vai sinto que a leitura do próprio jogador acho que define bem onde é que eles querem ganhar a bola não sinto necessidade de ter uma largura compacta ou uma largura aberta já experimentei se eu tivesse que adotar uma era a largura aberta eu já joguei com largura aberta eu sinto que a equipa é muito mais coesa quando tu jogas com linha alta e largura aberta do que quando jogas com linha alta e largura baixa a largura baixa o compacto está mais associado para equipas que querem defender o resultado equipas que joguem em bloco baixo equipas que estão com os defesas meio campo e avançados logo ali todos colados o que forma ali uma muralha para os adversários não penetrar podem dar espaços abertos mais no aberto mas depois como estão compactos as outras equipas não conseguem entrar agora imaginem se estão a jogar com a linha compacta e com linha alta vou usar o exemplo vão estar a dar muito espaço entre linhas ao adversário porque a vossa equipa vai estar a pressionar alta logo não vai estar compacta no meio campo vão estar a dar espaço na linha dos corredores vão estar constantemente a ser explorados pelos corredores pelo adversário e vão estar constantemente a dar ataques ao adversário pelos corredores ou por entre linhas porque a vossa equipa está atalhada a defender compacta e depois não tem aquela coesão defensiva àquele bloco baixo por isso é que eu digo largura compacta blocos baixos largura aberta blocos altos que é para a vossa equipa tentar não dar espaço ao adversário de circular a bola basicamente a largura alta é um pouco o que vocês veem nas equipas do clope olhando para a equipa do clope aquela expansividade de pressão em que vocês veem os médios a abrirem para pressionar os jogadores que estão no corredor mais no corredor mais entre linhas etc é um pouco é um pouco o giganpress a largura expansiva depois a parte do desarme e da marcação a marcação apertada tem a ver com antecipação basicamente tem a ver com o ataque do vosso jogador ao adversário antes que ele receba a bola eu não sou muito fã eu sou um gajo exposicional gosto que a minha equipa seja coesa a nível defensivo procure 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 não dar não não disposicionar-se seja uma equipa zonal são um gajo que tem marcação muito zonal a intensidade de pressão advém da linha de pressão que é quando o adversário entra na linha de pressão o quão intensa vai ser a pressão o quão a procura de ganhar a bola vai ser por parte dos vossos jogadores eu sou um fã do mais urgente eu quando uso extremamente urgente sinto que dois jogadores vão à bola desnecessariamente ao mesmo jogador e disposiciona muita equipa evitar a distribuição curta do guarda-redes tem a ver com aquelas equipas que gostem de jogar a partir a defesa obrigá-los a bater o bom para a frente obrigá-los a errar a jogar a partir de trás sou muito fã disso o desarme tem a ver com o ataque à bola quando o adversário tem a bola desarme agressivo tentam tirar a bola a todos os custos ou acertam na bola ou acertam no homem ou acertam nas duas coisas ou não acertam em nada não é aumenta a chance de faltas porque ao tentarem imediatamente tentar roubar a bola independentemente se acertam na bola ou no homem obviamente que aumenta o risco de faltas e de amarelos vê-se muitos amarelos este é fiel com o desarme agressivo evitar carrinhos ao inverso tentar só desarmar a bola se virem que vão exclusivamente tirar a bola tem o seu contra se jogarem contra jogadores que são muito desequilibradores o vosso jogador em último caso ao tentar tirar a bola vai fazer falta e vai ver amarelo também o meio termo é tentar atacar a bola quando vem que é a altura ideal já vai a dever do poder decisional do jogador da antecipação do jogador etc etc em termos táticos acho que não há assim muito mais que eu possa falar é como digo táticas é pessoal táticas é o que vocês gostam de ver na vossa equipa jogar eu tenho a minha forma de ver a minha equipa jogar a minha virtuosidade tática sou um gajo que gosta de ver posse gosta de ver futebol bonito não gosto de ver bom para a frente gosto de ver reconstrução gosto de ver muita triangulação da equipa sou um gajo que gosta de ver muitos triângulos em campo e a própria tática incentiva esses triângulos aqui em campo mas acho que taticamente advém da preferência do que é que gostam de ver eu não falei das bolas paradas tenho aqui as bolas paradas tenho os marcadores que vocês podem definir tenho os cantos que podem definir os posicionamentos dos jogadores isto está intrínseco o que é que faz já está cá primeiro posto já está cá segundo posto não há muito que possa falar aqui eu acho que isto também é muito pessoal como querem ver as bolas paradas os livros os lançamentos os marcadores dos penaltis que eu não uso ninguém os capitães isto vocês definem no início da época e depois à medida que vão tendo capitães dentro do jogo ele define os aqui alternativos planos de jogo isto aqui malta eu não sou fã de usar isto mas um plano de jogo já agora que estamos a falar do ecrato das táticas é basicamente mediante o resultado ou mediante o tempo de jogo ele aplica-vos automaticamente aquele set de instruções como por exemplo vamos criar um novo jogo por exemplo precisamos de golo aqui um exemplo precisamos do golo utilizar contra o suporte não juntar cenário quando estamos a precisar de golo por exemplo imagina estamos empatados nos 85 ou 90 minutos mentalidade muito atacante por exemplo estão a ver passar para a mentalidade muito atacante manter a tática na mesma mas passar para a mentalidade muito atacante estão a ver isto quer dizer que aos 85 ou 90 minutos se nós estivermos empatados o jogo automaticamente vai meter a mentalidade em muito atacante automaticamente vocês nem precisam mexerem em nada ele automaticamente muda-vos aquilo vocês podem definir aqui um claramente um set de instruções que podem mudar a equipa podem mudar a tática para eles atacarem mais atacarem menos pá é como digo isto é isto é pessoal o que é que é isto o último jogo não sei o que é que é isto isto é pessoal isto é pessoal instruções do adversário eu não sou muito fã dos instruções do adversário basicamente tem a ver com a vossa parte defensiva relativamente ao adversário como por exemplo vão jogar imaginem contra o Messi e querem ter marcação aportada no Messi querem não querem que o Messi toque na bola desarme duro no Messi quando ele tem a bola dá-lhe ali duas cacetadas pressão no Messi quando o Messi tem a bola está logo em cima dele e forçar para o Messi ter um pé mais fraco eu não acho que o Messi tenha um pé mais fraco mas por exemplo isto eu não sou fã é aquilo que eu já vou falar de explicar eu confio no sistema defensivo da minha equipa a minha equipa tem que defender independentemente do resultado independentemente da equipa e independentemente do jogador contra quem está a jogar nós temos a nossa filosofia de ideia defensiva é assim que vamos defender se estamos a jogar contra o Messi ou contra o Quinta Tasca independente há pessoas que são fãs de usar as instruções individuais marcar apertado certos jogadores ou certas posições que podem fazer isto por posição não é só por jogador vocês podem definir por posição e independentemente da equipa que vocês joguem ele automaticamente vai-vos meter naquela posição aquele jogador a fazerem aquilo por exemplo todos os jogadores que jogarem em média ofensiva se meterem marcação apertada sempre todos os jogadores que estiverem a jogar em média defensiva independentemente da equipa vai-vos sempre fazer marcação apertada seja o Messi seja o Quinta Tasca vai sempre sempre marcação apertada há muita gente que usa isto as instruções do adversário por posições que é quando vão jogar contra aquela equipa tem sempre estas certas instruções eu não sou fã eu não sou fã não é uma coisa que eu seja fã isto aqui é análise isto aqui é se quiserem analisar acho que fiz merda que ele agora vai estar aqui a carregar se quiserem analisar os jogos o que é que aconteceu e de maps basicamente aqueles relatórios de jogo se quiserem ver os passos concretizados os passos falhados as finalizações de onde é que finalizaram para verem o que é que podem limar na tática basicamente a reação à palestra é verem as reações dos jogadores o último jogo é verem as classificações os resultados etc etc é basicamente analisar os vossos jogos eu creio que com isto malta concluo aqui o tutorial até que fui aqui para a imprensa eu creio que com isto concluo o tutorial malta não sei se faltou alguma coisa se queriam ver alguma coisa diferente de falar em termos de táticas em termos de explicação opá porque táticas eu sinto que não há um certo ou um errado estão a entender eu também não posso dizer usa este papel porque este papel é o melhor porque isto vai depender da vossa forma de jogar do que querem ver em campo eu acho que táticas é uma coisa muito muito subjetiva não é objetiva é subjetiva mesmo e é mediante preferências mas tiveram aqui a base de como funcionam as instruções o que é que vocês podem esperar quando fazem as instruções quando metem quando compõem no entanto às vezes é aquilo que eu digo não é tão linear não é por colocarem imaginem o passo mais curto que a vossa equipa vai passar mais curto porque se a vossa equipa tiver a sofrer ali como às vezes acontece uma pressão intensa os meus jogadores pá chutam para a frente porque bem que não podem passar curto chutam para a frente acontece isto é aquilo que eu digo isto é não é linear isto são guias para os vossos jogadores para tentarem aproximarem-se àquilo que vocês querem ver e não é por terem mais instruções que a vossa equipa vai jogar melhor ou vai fazer mais futebol às vezes até ao contrário quanto menos instruções melhor vem a equipa porque não estão a forçar guias à vossa equipa estão a deixá-lo jogar mais naturalmente neste caso e pronto concluímos por aqui este tutorialzinho ele depois vai aparecer no Youtube como vocês sabem malta do Youtube espero que tenham gostado deste tutorial já tinha falado há muito tempo fazer um tutorialzinho sobre táticas e fica aqui explicado o tutorial sobre táticas se calhar eu não abordei aqui o jogador não abordei aqui uma coisa antes de acabarem com o tutorial que eu não abordei aqui uma coisa há uma coisa que vocês podem fazer podem vir aqui aos jogadores isto é as instruções que querem ver para cada jogador podem definir instruções por posição ou personalizado o que é que é personalizado? imaginem que vocês têm um extremo e um avançado interior quando joga ao extremo o gajo joga ao extremo se meterem um avançado interior definem por exemplo o Urzi joga avançado interior mas quando jogar ali o Jankovic joga ao extremo vão entender? o Urzi quando joga aqui joga avançado interior o Jankovic quando joga ali joga ao extremo se eu meter o Jankovic aqui ele automaticamente joga ao extremo automaticamente muda automaticamente não precisam de estar ali preocupados mas eu não quero isto como é óbvio isto é só uma explicação eu vou meter proposição e proposição a outra cena que também podem fazer aqui neste ecrã que não os possibilita no outro é trocar de posições isto é uma coisa que é visto no futebol moderno principalmente entre extremos vocês já devem ter visto às vezes o extremo mudar para o outro vocês podem fazer o achievement com isto estão a ver aqui esta situação trocar posições com por exemplo o extremo direito com o extremo esquerdo eu ao colocar isto quer dizer que a meia do jogo o extremo esquerdo vai passar para o extremo direito e o extremo direito vai passar para o extremo esquerdo eu acho que ele já vai aqui exatamente estão a ver vão estar a alternar posições já não quero isto é uma coisa que me atraia mas basicamente é isso vai haver troca isto muitas das vezes serve para baralhar o adversário porque se o adversário tiver alguma marcação individual etc ao passar de um corredor para o outro obviamente vai baralhar um pouco a equipa vai baralhar um pouco o adversário eu creio que não há assim muito mais para falar eu esqueci-me deste pormenor aqui que eu acho que é muito importante esqueci-me deste mesmo pormenor que podem ali que podem ali utilizar por exemplo se vocês às vezes quiserem utilizar papéis diferentes para certos jogadores como aquilo expliquei o Ursiceira Vassano Interior e o Jankovic quando joga ali isso é extremo podem personalizar e ele automaticamente sempre que metem ali aquele jogador ele assume-vos o set de papel instruções o que vocês meterem lá ele assume-vos bem concluímos então agora sim concluímos o tutorial maldinho eu não sei quanto tempo é que vai ter este tutorial vai uma hora não vai uma hora eu acho que o pessoal vai adormecer a meio do tutorial mas já o dos olhos foi um pouco assim não foi? ou dos treinos também foi um pouco assim pá mas querem que eu fale de tudo tenho que falar de tudo não vou estar aqui a cortar não vou estar aqui não vou estar aqui como se diz a encurtar linhas e depois o pessoal continuar a não perceber eu acho que eu abordei tudo no geral mas é aquilo que eu digo táticas é subjetivo não há uma forma correta ou uma forma errada é explorar é verem aquilo que vocês querem ver na tática maltinha um grande abraço aí para o youtube quem assistiu este tutorial no youtube que eu vou continuar aqui a jogar efeb com a malta da stream vamos lá tchau 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 tchau